Guitara maneira, e daí eu nem ligo. Valeu. É meu coração e minha alma. Achei numa venda de garagem debaixo de uma calcinha de vovó. Eu prendi na sua guitarra de calcinha de vovó. Quer dizer, e daí eu nem ligo. Ai, meus olhos! E daí eu nem ligo. Ela tá acabando com a música. Fib, sai daqui. Eu saio quando eu quiser. Me mostra onde é a escada. Oi, eu só queria pegar papel toalha. Me desculpa por estragar o ensaio da banda. Tá brincando? Aquilo foi a coisa mais sinistra que eu já vi. O Max nunca falou que a irmã dele era tão lindíssima. Obrigada. Quer dizer, e daí eu nem ligo. Nossa, você é tipo a deusa da destruição. É, eu sou. Eu adoro destruir as coisas. Tá me impressionando. Olha, eu acho que não foi acidente você ficar presa na minha guitarra, Phoebe. Eu acho que ela te escolheu. Não, Oyster. Eu escolhi você pra entrar pra banda. Max for Janssons. Phoebe, para de distrair o Oyster da paixão da vida dele. A banda que criamos ontem na educação física. É, fizemos um juramento e selamos com suor enquanto o Gideon tentou fazer flexões. Músculo é pra traidores. Eu não posso deixar um cara da banda namorar minha irmã. Você tá com a gente ou com a Phoebe? Já falei, Max. Minha guitarra é meu coração e minha alma. Sabia que ia escolher a coisa certa. Bora ensaiar. Você não entendeu, amigão. Minha guitarra escolheu a Phoebe. E eu também. Phoebe, só termina com ele pra gente fazer o show amanhã. Por quê? Eu gosto dele e ele gosta de mim. Não. Ele gosta da malandrona que você tá fingindo ser que você não consegue nem ver de tanta maquiagem que tá usando. Eu vejo direitinho, tá? Tá esmagando o colosso. É, tira esse cotovelo áspero de mim. Chega de papo. Eu e o Oyster vamos comer pizza. Phoebe, vocês não vão ficar juntos muito tempo. Ah, vamos sim. O Oyster já até me chama de lindíssima. Ah, olha eles aí. O casal mais perfeito de Hiddenville. Eu... Ai, me desculpa por ter atrapalhado o seu encontro. É sério. Ele tá sendo gentil. Vamos embora antes que alguma coisa pesada caia na gente? Não, Phoebe. É sério. Eu tô sendo sincero. Aqui, eu até trouxe um presente pra mostrar pro Oyster que você é mesmo a garota mais roqueira de todas. Motosserra! Ele vai fazer em vocês moicanos combinando. Essa é a ideia mais romântica que eu já ouvi. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Ela é uma garota mais romântica que eu já ouviu. Eu não consigo. Amo meu cabelo. É tão lindo e cheio e macio. Qual é? Você consegue. É a garota mais descolada que eu conheço. Não, Monster. Eu não consigo. Por quê? Eu não sou descolada. Que história é essa? Eu sou boazinha. Eu amo ovelhas e eu acho detectores de metal legais. Achei esse brinco na praia. Me desculpa, mas a gente não combina muito. Ah! Eu não esperava por essa. Ah, eu esperava sim. Eu queria saber se dá fim de sair amanhã à noite. Só a gente. Tipo um encontro? Tipo um encontro. Tipo sim? Ótimo. Eu te vejo amanhã. Tá bom. Tchau. Ela lança, ela marca. Ela acha que é assim que se joga oque. Eu ouvi o Perry. É? Ele acabou de sair. Não vai adivinhar o que ele queria. Te chamar pra sair. Nossa, você é boa nisso. Eu sabia. Achei ter visto quando ele te paquerou lá na escola. Como ficou a cara dele quando você disse que nunca sairia com ele. Ai, foi tão ruim assim. Ai, ele deve ter ficado surpreso com você se recusando a sair com ele. Muito surpreso. Obrigada por não namorar com ele. Nós duas sabemos o que ia acontecer. É, é claro que eu sei. Mas no que você acha que isso daria? Se namorar o Perry, você só vai pensar nele até me esquecer, como todo mundo faz. Só de pensar nisso, eu já fico triste. Então, que bom que eu recusei o convite dele, né? E foi quando eles souberam que o fim era apenas o começo. Quem iria imaginar que uma autobiografia e um romance de mistério iriam se apaixonar? Você quer ver de novo isso aqui com legenda dessa vez? Não, eu tô sentindo que eu esqueci alguma coisa. Tipo a Cherry? É, tipo a Cherry. Cherry! Você tá num encontro com o meu irmão? Não. Não. Sim! Cherry, isso não é um encontro, tá? São só duas pessoas comendo um sanduíche, vendo um filme juntas e se abraçando. Ai, não. Isso é um encontro, sim. Quando eu não fui ao karaokê, procurei você em toda parte. Não sabia que tava aqui derretendo gelo com o meu irmão. Cherry, escuta. Eu só vim aqui pra dizer ao Perry que o encontro tava cancelado. Mesmo? E quando descancelou? Cherry, por favor, respeite a minha namorada. Quieto, Perry. Talvez eu veja as duas na cerimônia amanhã. Essa seria uma hora ruim pro nosso primeiro beijo? Seria. Cherry, me desculpa, mas isso tudo não passou de um engano. Engano? Eu aposto que uma parte sua queria muito namorar com ele. É, talvez sim, mas agora tem uma parte maior minha que se arrepende. Depois de tudo que eu te contei sobre ser ofuscada pelo Perry, você esqueceu de mim assim como todo mundo. Espera, Cherry... Não. Eu tô cansada de todo mundo se envolver nessa febre do Perry. Agora eu tô envolvida na febre do Perry. É hora de ouvirmos. Do exclusivo. Do único. Oi, eu sou o Phoebe Tanderman. Eu sei que estamos todos aqui pra homenagear o Perry, mas primeiro eu preciso dizer algumas coisas sobre a PMM na minha vida. Ela quer dizer o Perry mais valioso. Não, eu falei da Cherry. Tá bem, pode devolver o microfone. Eu sei que eu esqueci do que marcamos, mas eu jamais esqueceria você. Todas as minhas lembranças favoritas são com você, como quando eu me mudei pra cá, você foi a primeira pessoa a falar comigo. Tá, só chega de não ficar falando sobre o Perry. Lembra daquela vez que pensou que eu tava doente e fingiu ser eu em todas as minhas aulas, mas acontece que era sábado. Rapazes, microfone, agora! E daquela vez que eu tive um dia péssimo e você não me deixou sozinha e ainda raspou toda a cabeça. E daquela vez que a Madison vestiu a mesma roupa que eu no bairro e você raspou a cabeça dela. Lembra daquela vez que fomos escondidas ao chão e... Não, meus pais estão aqui, deixa pra lá. Me dá isso! A questão, Cherry, é que eu tenho sorte de ter você como minha amiga e não tem nada nesse mundo que vai fazer eu esquecer de você. Ai, Phoebe. Eu te perdoo. É tão legal conhecer seus amigos, Link. Desculpa, você chamou ele de Link? É o apelido que a Queen deu pra mim. Não é tão bom quanto o apelido que você me deu quando éramos crianças. Queen e o ursinho! E aquele apelido bonitinho que tinha pra mim? Eu sempre te chamei de Phoebe. Ah, não precisa de tanto. Com licença, tenho que ligar pra minha tia e avisar que cheguei em segurança. Tá. Então... Tcharam! Nós faremos aniversário de seis meses essa semana. Oh, e você tem um melhor amigo que é uma garota! É engraçado, eu nunca pensei na Queen como uma garota. Nos tornamos melhores amigos porque nós dois éramos filhos de super vilões e nossos pais se apelidaram de... O Quarteto Malvado! Espera, os pais dela são Insecto e a Garota Besouro? Ah, são. Mas eu chamo eles de Senhora e Senhora Murphy. Foram eles que atacaram o festival de manga de Metro Burger. É, eles ficam doidos perto de mangas. Mas por sorte, o seu pai pensou rápido e pegou os dois com um molho de pimenta. É, ainda bem que meu pai nunca sai de casa sem um tanque de molho de pimenta. Pode dar certo. Se fizer Queen se apaixonar por você, ela vai esquecer o link. Tá, o que tem que fazer é... Espera, cadê você? E aí, pessoal? Ah, oi, Max. Eu não sabia que você viria. Ah, eu convidei ele. Ele realmente gosta... Dos seus olhos. Eu ia falar sorvete, mas pode ser isso também. Queen, vai ficar quanto tempo por aqui? Eu podia te mostrar algumas coisas. Não, obrigada. Eu não vejo o Link com frequência, então... Quero passar todo o meu tempo com ele. Na verdade, eu e o Sr. Link Alotte... Novo apelido? Vamos comemorar seis meses de namoro jantando amanhã. Então, vocês estão livres. Entendi. Então, vou sair com você, Max. Vamos jantar em dupla, então, com Phoebe e Link. O quê? Oi, Queen. Por que você tá no meu lugar? É muito mais alegre quando as pessoas trocam de lugar durante o jantar, não acha? Quer saber? Eu acho. Por isso eu acho que devemos mudar de lugar de novo. Olha pra nós, tão alegres. Escuta aqui, garota maravilha. Eu te avisei. Nada vai me impedir de ficar com o Link. Eu não tenho medo de você. Pois deveria ter. Posso ser bastante assustadora. Olhos de inseto? Ah, você já era mesmo. Link, eu não queria falar nada, porque eu tava com medo de você pensar que eu sou ciumenta, mas a Queen tá tentando roubar você de mim. Ah, e só pra constar, ela é um inseto vilão malvado, assim como os pais dela. Inseto vilão? Foge comigo agora. Vicky, por que está falando coisas tão maldosas? Ah, nem vem. Seis pernas. Surpresa, aperitivo de caranguejo para o casal aniversariante. Não é um bom momento. Eu fico com isso. O tigrão tem que comer. Phoebe, talvez o encontro de casais não tenha sido uma boa ideia. Não foi ideia minha. Foi dela. Da Queen em setinho. Talvez eu deva levar a Queen pra casa. Não acredita em mim? Ah, duas saladas de manga. Obrigado. Dá uma licencinha. Vamos trocar aperitivo de caranguejo pela saladinha de manga. Obrigada. O filho, o que você tá fazendo? Eu tava comendo aquele caranguejo. É salada de manga, Max. Se eu tiver certa, a Queen não consegue resistir ao cheiro de manga. Sério? Então o tigre é veludado e encontrou seu perfume. Olha, a Queen quer ir embora. E você não tem sido compreensível essa noite. Ah, não podem ir agora. A Queen ainda nem jantou. Queen? O que é isso? Eu sei. Esse é o momento em que você percebe que a sua namorada estava certa sobre a sua amiga ser um inseto vilão. Gente, a Queen tá me olhando com uma cara meio estranha. Sem problema, Max. Eles só comem sem parar quando sentem cheiro de manga. Ah, é uma pena, porque eu meio que passei manga no rosto todo. Molha de pimenta. Phoebe, eu sinto muito por não ter acreditado. Arruinei o nosso jantar. Não, a culpa não foi sua. Foi a sua amiga, duas caras. E aí, Phoebe? Ah, e seu garoto fofo que você está com o pirulito? Jantarolito. Oi, Dylan. Esse aí deve ser o seu irmão. É, o nome dele é Rusty. Ou como eu costumo chamar, de Batata Roasty. Mentira, esse nome é horroroso e eu acabei de inventar. Ai, eu amo bebês. Quem é o bebê bonitinho? Opa, eu ainda não ensinei pra ele como se trata uma moça bonita. Poxa, você falou que eu sou bonita. Poxa, eu falei isso em voz alta. Aí, a gente pode mostrar balões pro Rusty? Acho que não é uma boa ideia. Acho que assim a gente consegue ficar sozinho. Ótima ideia, Billy. Divertam-se. Oh, eles ficam meigos com os carrinhos combinando. Quem diria que a gente combina tanto? A pracinha, irmãos, outras coisas que eu ainda não pensei. É muito legal a gente estar aqui junto. Também acho, isso é perfeito. Phoebe! Até ele aparecer. Já achei. Cara, quantas pracinhas tem nessa cidade? Bem-vindo a Ridenville, a cidade das mil pracinhas. Ah, tá. Pior hora possível, Max. Você roubou o Billy e a Nora de mim. Precisava deles. Eu e o Dylan tínhamos que ter algo em comum. E eu tô achando que ele gosta de mim. Que coisa, né? Loucura. Pode levar ele de volta. Aí, não tenta me enganar com esse papo de garota, tá? Eles são meus. Oi. Foi mal, Dylan. O meu irmão veio buscar os pequenos. Vou sentir falta daquelas coisinhas fofas. Ué, você cai com eles? Com quem? Billy, Nora, vambora. Ainda não. O Billy está usando os balões para ensinar as cores para os bebês. Essa é ameixa. Aquela é banana. Fruta não é cor. Vamos abrir o meu cofre. Não vou embora. E você não me pega. Não preciso te pegar. Peguei o bebê Lulu. É muito legal ver que a sua família se dá tão bem, sabia? É, somos super chegados. Anda logo, molengas. Devolve a minha boneca, seu bobão. Você é a pior babá do mundo. Então, lembra quando você falou que eu era bonita? Opa. Tenho que dar a papinha para o maninho. Ah, é hora da papinha do rostezinho. A fome está batendo na... Boneca? E aí, Phoebe? Está tudo bem? Ah, então. Só liguei para dar um oi. Saber como você está. E você levou um bebê. E você levou o Billy e a Nora na pracinha quando estavam de castigo. Você também está errada. Disse o cara que roubou um bebê. Tá bom, tá bom. A gente leva o bebê de volta e troca assim que eu abrir o cofre. Bebê! Tá legal, Phoebe. Mas e se tiver um bebê dentro do cofre? Tá bem, o bebê ganhou. Estou indo. Tell me, Russ. Então, eu queria te mostrar que temos coisas em comum. Mas eu meio que perdi o controle e... A parte engraçada. Eu meio que... Roubei chutão do carrinho. É? Na verdade, eu chutei duas vezes. O que é roubar muito nessa brincadeira. Você não está rindo. Dá o meu irmão aqui agora. Tira isso de mim! Não luta não, Dylan. Só vai deixar os balões com mais raiva. Tira isso de mim! Ninguém! Que dá aqui? Tchau, Rusty. Foi um... Fedor. O que é isso, gente? Ataque de balão. Ninguém nunca espera por isso. Enfim, aqui. Toma o Rusty. Ah, valeu. Olha só, ele teve um dia meio longo. Eu vou levar ele pra casa. Então, quer me encontrar de novo amanhã? Amanhã não vai dar pra mim. É que eu vou ter treino no futebol e você tem... Problemas sérios. Ah, é assim? Seu irmão sumiu pelas últimas três horas. E eu fiquei segurando uma boneca. Ah, não. Ele tá voltando. Corre! Formamos uma ótima equipe. E quando ganharmos a noite de jogo, aquele carro vai ser nosso. Andar de carro com você, a Allison, vai ser demais. Ai, Max. Aquela sua namorada bobinha veio aqui pegar o livro. Ela não é a minha namorada. Tá passando numa nuvem de perfume? Mas quem é você? Oi, ei. Oi. Obrigada. Como vai o jogo? Ah, tá tudo bem. Nós vamos jogar Quem é Artista. Ai, eu adoro esse jogo. No acampamento de verão, jogávamos Quem é Artista o tempo todo. E eu ia pra galera e ganhava todas. É sério. Gostaria de ser minha parceira no jogo dessa noite? É sério isso? É. Parece que alguém vai me deixar conhecer a família. Ah, tem que conhecê-los pra derrotá-los. Vamos lá? É, deixa eu só ligar pra minha mãe. Tá bom. Eu vejo você lá dentro. Parceira. Ah, então... Isso é esquisito. Do que tá falando? Dele. Quer dar um passeio rápido pela casa? Ah, eu adoraria. Ih, começa pelos fãs. Eu já vi tudo mesmo. O que você tá fazendo? Procurando algum jornal velho. Eu bebi muita água e não quero estragar o sofá de Lady Bárbara. Com tanta gente, você tinha que ficar com a Phoebe. Achei que fôssemos amigos. Nós éramos. Até você me abandonar pelas solitárias brilhantes. E os olhos dela são lindos, não se engana. A questão é que Phoebe é minha nova amiga agora. Tá legal. Ainda não suporto ela, mas vou ajudá-la a ganhar o carro. Só pra você não ganhar, seu traidor. Você é o traidor. Não, você ficou com a Phoebe. Você me trocou por ela. Isso é péssimo. Já deveríamos estar ganhando esse jogo. Tá, é melhor eu ir embora. Queria conhecer sua família, mas a coisa tá ficando meio intensa. Ah, quem é intenso? Eu não sou intenso, eu só quero vencer. Por que fez isso? Me perdoe. Parece que eu não consigo controlar meus próprios membros. Nossa vez. Vai esculpir uma obra de arte pra ganharmos esse jogo. Tá. Eu já cansei de você. Não posso usar meus poderes, mas posso fazer isso. Ai! Ai! Não pode fazer isso com a minha parceira. Não bate em mim, traidor. Come a confada, seu traidor medioso. Ei! Não bata nos pequenos. Tá. Então vou bater no grandão mesmo. São minhas alofadas novas, sua criatura. Infeliz. Criador. Criador feliz de coelhos. Vai, vai! Sejam gentis. O que tá acontecendo? Max começou. É, ele é mentiroso e trapaceiro. Não merece ganhar aquele carro, Max. Você trouxe a sua namorada como assistente de jogo. Eu já disse que ela não é minha namorada. Eu não sou? Eu me sinto uma idiota. Alison! Você tá roubando os patins da minha irmã? Não. Furou o pneu da minha bike. Acho que um bicho mastigou o pneu. Toma essa. Olhos brilhantes. Escuta, Alison. Eu... Eu sinto muito. Por me usar pra um carro idiota? Por tudo. E a única razão pra eu querer aquele carro idiota era pra poder passear com você. Verdade? É? Olha... A verdade é que... Eu nunca tive uma namorada de verdade. Mas... Se eu fosse ter uma... Seria você. Awww! E aí? Quer? Quero! E da próxima vez, avisa que eu sou sua ajudante de jogos. Eu vou trazer meu traje de jogo. Eu te ligo do carro. Não, é muito seguro me ligar enquanto dirige. Tem razão. Eu acho melhor ficar. Não, 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 não. Liga do carro. Tudo bem. Tem alguma razão pra transformar a nossa casa num iglo? É o Link. Eu adoro ficar com ele, mas não o tempo todo. Estamos sempre juntos. Não dá pra sentir saudade. Mês Nacional do Hobby? Ah, é? Você sabia que cerca de 500 hobbies não são escolhidos por mês? Eu acho que ninguém sabe disso. Bom, já sabe. Agora vamos achar um pra você. Temos produção de refrigerante, ping pong, a cricket. Será que passar o tempo com você está aqui? Porque esse é um hobby que eu posso encarar. Eu não posso voltar atrás, né? Ei, Phoebe, acho que seu bumerangue está quebrado. Eu joguei, mas ele não está voltando. Agora está! Acho que vou pegar o meu tricô e cair fora daqui. Não tem como eu me machucar com isso aqui. Uau, salvou a vida da Cherry. Eu gostaria de ter habilidades assim. Você tem. Espera. Esse podia ser o seu hobby, salvar pessoas. Beleza, Link. Isso é perfeito. Seis civis presos num elevador. Lembre-se da regra número um do super-herói. Salvar vidas vem antes da família e dos amigos. Mas e as namoradas? Aquelas seis pessoas são suas namoradas agora. Ah, não, não. Não se preocupe. É um salvamento leve para iniciante. Nível iniciante? Tem seis vidas em jogo. Os cabos podem arrebentar. Link, não é um desenho. Cabos não arrebentam assim. Ah, não. Os cabos arrebentaram. Vou cair. E as namoradas? Você pegou todos. Isso foi incrível. Pronto. Eu levei para o próximo andar. Vamos tirá-las de lá. Link, a Liga de Heróis decidiu lhe dar a sua própria cidade para proteger. Uau. Obrigado. Isso é tão legal. Você vai proteger a sua cidade natal como eu. Não. Vamos mandar Link para Hong Kong. O quê? Tricotei um suéter para você dar para ele. Nossa. Phoebe ama o Link. É perfeito. Exceto pelo buraco extra. É como se elas tivessem vida própria. Cuidado aí. Espera, Phoebe. Tem ali? Ah, tá bom. Eu pego. Não, eu pego. O que está mais perto? O que estamos fazendo? Deixando lembranças. Não, não foi isso que eu quis dizer. O meu último dia em Hidden View seria mais divertido se você não fosse tão grudenta. Eu só estava tentando. Espera aí. Você disse grudenta? Desculpa, mas vestimos um suéter para duas cabeças. Eu sei que vestimos, mas... Tá bom. Olha, a razão para eu querer que você escolhesse um hobby é porque você estava sendo grudento. Eu sou grudento? Uma vez você quis segurar a minha mão por duas semanas seguidas. Porque eu sou louco por você. Você estava com a sua família no México. Acho que eu entendo o que você disse. Mas por que você não disse nada antes? Ué, porque eu não queria te magoar. Link, eu também sou louca por você, tá? E é por isso que eu inventei esse dia para fazer você querer ficar assim. Não teríamos que nos separar. Não quero perdê-la. Também não quero perder você. Tá. Eu vou ligar para a Kickbutt agora mesmo e dizer para ela que eu não vou. Não... Não posso deixar que você faça isso. Não vou deixar você se afastar dos seus sonhos por mim. Você é um ótimo namorado, Link. E vai ser um ótimo super-herói. Ai, esse livro é tudo o que me resta de você, gatinho. Não tem que ser assim. Oi, tô aqui também. Você sabe que quer usar o aplicativo para encontrar o garoto. Usa de uma vez. Ah, eu entendi. Phoebe Boazinha e Phoebe Mazinha. Entendi. Phoebe Boazinha, me conta por que eu não devo usar. Abusar dos seus privilégios da Liga de Heróis seria errado. Obrigada. A não ser... A não ser... Fala logo para ela. A não ser que faça rapidinho para ninguém descobrir. É como se não fizesse, né? Olha, eu não esperava isso de você, não. Você devia me dar os bons conselhos. Ah, vai. Eu gostei muito mesmo dele. E todos aqueles sinais, eu quero mesmo saber se vai dar certo. Mas se eu usar o aplicativo, eu vou ter que classificá-lo como criminoso perigoso. Olha, ele é perigosamente fofo. E é o primeiro garoto que você gostou desde o link. Tá, tá bom. Se vocês duas acham que eu devo fazer, então eu vou fazer. Olá, Phoebe. Vejo que você usou o programa Busca pelo Bandito. Como sabe disso? Quando alguém com seu nível de habilidade registra um perigoso criminoso, a Liga de Heróis é sempre notificada. Assim, podemos mandar uma equipe de ataque. Equipe de ataque? Isso parece meio... agressivo. Acabamos de vê-lo comprando um ingresso para o filme Jumper Labirinto 3 das 3h15. Eu não acredito! É sua franquia de filmes favorita! Hora de atacar! Não, não, sem ataque! Por que não? Bom, eu vou dizer por quê. Porque não é ele que eu procuro. Mas ele se encaixa na descrição que você colocou no programa. Cabelo loiro, olhos verdes, alma de um poeta. Esqueceu o sorriso que ilumina tudo. Mas, na verdade, a Cherry conseguiu vê-lo mais de perto. Temos que fazer algumas perguntas. Pode perguntar o quanto quiser. Pode perguntar um monte, várias, um montão de perguntas. Logo depois de conversarmos um pouco, tá bom? Você viu aquela foto? Ele é ainda mais fofo do que eu lembrava. E como você falou, nós amamos a mesma franquia de filmes. Ele é perfeito! Então, qual é o seu plano? O filme tem duas horas de duração. Isso me dá tempo de trocar de roupa e encontrar ele. Enquanto você faz uma descrição muito louca de alguém que não existe. Acho que encontramos o cara. Oh, legal! Como é que é? Como acharam? Não era nem real. Realmente é uma boa descrição. Está na lanchonete. Equipe de ataque, atacar! Phoebe! Você tem que impedi-los. Não tem nenhum criminoso perigoso. Nunca teve. Só estava tentando rastrear um garoto. Você mudou o nome do nosso aplicativo para encontrar um paquera? Eu chamo de busca pelo gatinho que pode ou não ser perfeito para você. A questão é... Eu estraguei tudo. Essa pessoa é inocente. Equipe de ataque, não ataque! Eu sinto muito por ter abusado dos privilégios da Liga de Heróis. Eu vou aceitar qualquer punição. Vou deixar você sair dessa com um aviso. Você não é a primeira que usou o aplicativo assim. Como acha que conhece meu marido? Aquele é Nate Lockhart. Ele é sempre escolhido como protagonista. As protagonistas sempre se apaixonam por ele, mesmo que já tenham namorado. É, não deixe ele chegar perto da sua namorada. Aquele cara é uma cobra. Aí, Nate, você gosta de macarrão? O que foi? Eu não tenho namorada. Você acha que eu ligo para um cara do clube de teatro? Alison e eu estamos bem. Ela não cancelou o almoço três vezes seguidas? Max, tenho que cancelar o almoço de hoje. Quatro vezes numa semana. Tenho que ensaiar para o meu teste. Se tiver sorte, eu vou ser protagonista junto com o Nate. Ai, ele está tão quente agora. Como é que é? Você sabe, a carreira dele no teatro da escola está em chamas. E eu quero estar perto o suficiente para pegar esse calor. Até mais. Então, Phoebe, eu já falei o quanto eu acho você incrível. Max, você não quer a Alison nesse papel para ela não gamar no Nate. Então, se quiser que eu tente, sabe o que tem que fazer. Ai, tá bom. Ai, todo mundo, presta atenção. Phoebe é a melhor irmã e vocês têm sorte de tê-la como amiga. Hashtag Team Phoebe. Beleza. Eu só queria que falasse, por favor, mas isso serve também. Então, você vai ser o anjo número três, né? Vai ser legal. Vai usar uma auréola, umas asas, fazer coisas de anjo. É, eu li a peça. Obrigada por ser tão maduro com isso, Max. Me fez perceber que eu estou com o cara certo. Aí, eu apoiaria você mesmo que o seu papel fosse pequeno e insignificante. Estou falando de você aceitar na boa eu fazer uma cena de beijo com o Nate. Eu estou pegando fogo. Faria de mim o não-anjo mais feliz e me beijaria? Sim, set de Kentucky. Sim. Não no meu turno. Ai, isso foi estranho. Alison, você está bem? Max, o que está fazendo aqui? Eu me inscrevi para ajudar na produção e apoiar minha namorada e seus amiguinhos atores. Qual foi, Nate? Com licença, estamos tentando ensaiar o grande beijo. Você saia daí, ajudante. Vamos tentar o grande beijo de novo. E ação. Sim, set de Kentucky. Sim. Mas o que está acontecendo? Armadores. Eu não estou certo, senhor Schechter. Do que você está falando? Ué, eu não preciso dizer para uma pessoa tão experiente no teatro como o senhor que, obviamente, dá azar ensaiar um beijo antes da noite de estreia. Você sabe, a maldição do beijo. Enfim, olha o que acabou de acontecer. É claro, a maldição do beijo é uma das grandes. E eu sei tudo sobre ela, porque eu não menti sobre a minha experiência no teatro. Alison, você está aí. Mais notícias. A peça está cancelada. A Phoebe está muito doente. E eu estou muito preocupado com ela. Ah, claro, ajudante. Eu sei o que está rolando. Você está tentando me impedir de beijar o Nate. O quê? Por causa dessa peça? É, por causa dessa peça. Tá bom. Eu não quero que você beije o Nate e se case com ele nos corredores do colégio. Pronto, falei. O quê? Para alguém tão fofinho. Você parece um bobalhão. Eu gosto mesmo de você. E nenhum beijo bobo numa peça escolar vai mudar isso. Eu acho que eu tenho sido um pouco... A palavra é bobalhão. É, isso. Mas em minha defesa, eu nunca tive um relacionamento antes. Isso tudo é território novo para mim. Ah, supera isso. Estamos presos um ao outro. Muito tosco. Não é tosco. Eu vou tirar uma foto deles no céu para o concurso do MKTO. E eles vão ver que o meu amor por eles vai às alturas. Sacou? Eu saquei. É tosco mesmo. Olha, Phoebe, para sua sorte, eu tenho uma ideia que vai ganhar. E só vai te custar um dos ingressos. Você quer ir ao show do MKTO? MKTO, quem é ela? É a Cassandra da escola. Ela vai. Eu falei que eu encontrava ela lá. Não, a Cassandra é um amor. Por que eu estragaria a vida dela te ajudando a sair com ela? Não, peraí. E mais, a minha ideia da pipa já vai ganhar, né, gente? Ah, não acredito. Um recílio de lavagem assim. Também não acredito. Tem a ver esse detalhe. Com o recílio de lavagem? Deixa eu ver. Tá, tudo bem. Qual é a sua grande ideia? Me jogar de um avião? E eu sei que o Malcolm ama carros antigos e huskies siberianos. E o nome do hamster do Tony é Princesa Leia. Eu sei tudo sobre vocês, MKTO. Mas sem a menor paranoia, tá? Eu sou a fã mais sem noção e eu sou caidinha por vocês dois. Pronto, agora me solta. Pode deixar. MKTO. Olha isso. Nós ganhamos. A gente ganhou, Max. Ganhamos. É, maneiro. Bate aqui. Muito obrigada. Eu retiro tudo de ruim que eu já falei de você. É claro. Eu faria qualquer coisa pela minha irmãzinha. Agora some. A Cassandra tá vindo. Oi, Cassandra. Tá animada pro nosso encontro no show? Mais notícias, Max. Eu não consegui ingresso. Eu não posso ir. Ué, a gente pode fazer alguma outra coisa. Tá, mas peraí. Você vai perder o show? Você ama MKTO. Ué, eu também gosto de tobogãs. Vamos achar um e escorregar. Eu não posso fazer isso com você. Você vai... Vai ter que ir por nós dois. Picotaram os meus ingressos. Eu não sei. Eu picotei uma lista das coisas que eu picotei. Relaxa. Os ingressos devem estar em uma das sacolas de lixo lá fora. Não é mais tão popular, né, picotinha? Eu preciso achar os ingressos. Como o Malcolm e o Tony vão se apaixonar por mim se eles nunca me virem? Você vai achar os ingressos, amor. Nós ajudamos. Vamos. Ah! Os ingressos do show. Ah, Phoebe! Peraí, o que você tá fazendo? Ela não ia ganhar se não fosse você. Devia usar os ingressos pra levar aquela tal de Cassandra que você acha que gosta de você. Ela gosta de mim. Agora eu vou tirar uma foto do meu era. Por favor, me diz que é chuva. Com um toque de verde. Ah, tudo bem. Em algumas culturas isso é considerado sorte. É, em outras culturas é nojento. Peraí. Você não vai postar isso na internet, né? Opa, acabei de postar. Mas você ficou fofo. Você marcou como cocô de pombo. É o meu primeiro apelido pra você. É fofinho. Que tal você pensar em um segundo apelido enquanto eu lavo isso? Ah, volta logo, CP. Opa, mais uma. Max, daqui. Você entrou? Eu tive que entrar. A fila começou a andar. E aí eu encontrei uma galera que compartilhou a sua foto e agora tá na internet toda. Fala sério, você não tá feliz? É, de pouco a quase nada. Mas você tá famoso. Tá todo mundo te chamando de cocô de pombo. Mas é o tipo errado de fama. Ai, rápido. Eu te vejo lá dentro, cocôzento. Ih, outro apelido. Tô tirando onda, hein? Ô, aguenta aí, rapazinho. Sem furar na minha frente. Volta lá pro fim da fila. Eu não tô furando a fila. Eu esperei nela. Só saí por um segundo. Ah, perdão. Vamos fazer o seguinte. Volta lá pro fim da fila. Olha, cara. Tem uma menina lá dentro me esperando. Dá pra ver ela daqui. Sabe de onde? Não vai dar pra ver? Lá do fim da fila. Ah, primeiro o pombo me suja todo. E agora é isso? Ô, rapaz. Calma aí. Você é o cocô de pombo? Você tá bombando nas paradas, CP. Mostra o ingresso que você entra. Boa. Valeu, seu segurança. Ah, não. Eu perdi o meu ingresso. Ô, cocô de pombo. Hoje não é seu dia, não. Eu devo ter deixado ele no banheiro químico. Hoje não é seu dia, 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 não é seu dia,